Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Rogério Pereira e sim, é com dois pau que se faz uma cocrete! 2021 chegou e esse é o primeiro vídeo do ano com participação especial do meu amigo Silvio Gior, fazendo uma linha de baixo com essa música que ele me ensinou a conhecer, ele me apresentou esse som, eu curti pra caramba, achei um playback aqui e hoje eu vou tentar enganar vocês aí e cantar esse som do Black Pumas. O nome da música é Colors. O cara tá bonito na foto. Ai, chique, parece músico. O cara tá bonito na foto. 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 O cara tá bonito na foto.